Fala pessoal, bem-vindos ao nosso canal Enigma do Oriente, tudo bem com vocês? O nosso tema agora é esse afastamento é definitivo? Vamos descobrir se essa pessoa realmente se afastou de você de vez, tá? Opção 1, pombogira cigana, opção 2, senhor José Pelinda, para quem já teve relacionamento sério com essa pessoa. Já foi casado, morou junto. Opção 3, dona Maria Padilha, opção 4, seu tranca-rua, para quem estava conhecendo alguém, essa pessoa se afastou. Para quem já conhece alguém e essa pessoa se afastou, aquele crosto se afastou, a 3 e a 4 servem para você nessa situação que eu acabei de falar. Vamos ver se esse afastamento é definitivo. Lembrando a vocês que é uma tiragem para várias energias. Portanto, se não combinar com a sua energia, assista o outro montinho, ou participe da nossa promoção, onde eu respondo as 5 perguntas por um valor simbólico. O WhatsApp está na tela do vídeo, tá bom? Fechou? A resposta é dada através de gravação de áudio ou gravação de vídeo no mesmo dia. Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais, principalmente na área amorosa. Canal Enigma do Oriente, eu sou Igor Silva. Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais. Vamos ver se esse afastamento é definitivo. Quem não conseguiu fazer sua escolha, dê uma pausa no vídeo. Eu vou prosseguir para o vídeo não ficar tão extenso. Opção 1, Pombogira Cigana. Vamos ver se esse afastamento foi definitivo, pessoal. Será que essa pessoa vai voltar para a sua vida ou acabou de vez esse afastamento? Foi definitivo? Lembrando que a opção 1 é para quem já teve relacionamento sério com esse ser amado aí. Ou ser amada, né? Vamos ver se foi definitivo. Pessoal do Baralhinho Azul, da Pombogira Cigana, se esse afastamento foi definitivo. Pessoal, aqui diz que não foi definitivo. Existe amor. Essa pessoa aqui tem amor por você. É uma pessoa que hoje ela pode estar com alguém, sim, mas eu vejo que ela quer envolvimento emocional com você ainda e vejo que vocês vão ter um relacionamento ainda porque existe amor e vocês têm, sim, uma sintonia de outras vidas. Eu vejo que essa pessoa, ela hoje, pode não estar falando com você, vocês estão separados momentaneamente. Essa pessoa volta para a sua vida, essa pessoa vem trazendo mais estabilidade, vem trazendo para você uma notícia ainda de reconciliação. Essa pessoa vai voltar. Por mais que ela possa estar com alguém no momento, essa pessoa se separa e volta para os seus caminhos. Porque essa pessoa pensa em você, recorda das situações que vocês tiveram, recorda da vida que vocês tinham. essa pessoa regressa para a sua vida trazendo mais estabilidade. Vai haver uma reconciliação onde vocês vão reestruturar a história de vocês. Vem aí uma durabilidade na vida de vocês ao lado dessa pessoa. haverá uma reconstrução da vida de vocês. Vocês voltam a ter um relacionamento. Uma grande virada vai acontecer que vai reaproximar vocês. Vem uma harmonia, vem aí um momento apaixonado, um momento de prazer, um momento onde vocês vão se acertar. Ou seja, esse afastamento não foi definitivo. Temporariamente, essa pessoa vai se manter longe de você. Só que o desejo e a vontade de regressar serão mais fortes. Essa pessoa vai te mandar uma notícia, vai te mandar mensagens, vai se comunicar com você. Uma coisa inesperada vai acontecer que vai aproximar vocês. Vem um convite da parte dessa pessoa para vocês conversarem. Após esse convite, vocês se acertam. Após esse convite, haverá o recomeço. Vem um momento de colheita. Você e essa pessoa vão estar juntos ainda. Então, esse afastamento não foi definitivo. Deixe o seu like, ative o sininho, se inscreva no canal. Agradeça a Pombojira Cigana por trazer para você essa mega mensagem. A Pombojira Cigana foi lá, desvendou essa história para você e está dizendo que a sua vida com essa pessoa não acabou ainda. Ainda haverá aí uma nova etapa. Deixe o seu like, ative o sininho e se inscreva no canal. Se você achou que não combinou com a sua realidade, assista o outro motinho do São Zé ou participe da nossa promoção onde eu respondo as cinco perguntinhas por um valor simbólico. O WhatsApp está na tela do vídeo. A resposta é dada através de gravação de áudio ou gravação de vídeos pelo WhatsApp. A resposta é dada no mesmo dia, tá bom, pessoal? Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais, principalmente na área amorosa, tá bom? Canal Enigma do Oriente. Eu sou Igor Silva. Pessoal, o endereço do nosso site está aí, ó, na descrição do vídeo. Mas é o igossilva.com.br. Lá você encontra dicas de banhos, dicas de simpatias, dá um pulinho lá. Bom, opção dois, senhor José Pilintra. Para quem já teve relacionamento com essa pessoa ou já morou junto. Vamos ver se esse afastamento foi definitivo. Salve, senhor José Pilintra. Vamos ver aqui, com o seu Zé, se esse afastamento foi definitivo. Compartilhe esse vídeo, se inscreva, deixe o seu like. Salve, senhor José. Mostra pra gente, senhor José. Se esse afastamento foi definitivo. Pessoalzinho do número dois do baralho do seu Zé. Bom, gente, preste atenção. O seu Zé aqui, ele fala da seguinte maneira. Seu afastamento com essa pessoa aqui foi feito magia, pra vocês acabarem. Aqui foi feito magia, foi feita uma manipulação espiritual que afastou essa pessoa de você. Atuou na cabeça dessa pessoa, por isso que essa pessoa virou as costas pra você. Porém, essa pessoa se afastou sentindo o amor. O amor existe, tá? Essa pessoa aqui tem amor por você e tem vontade de renovar as coisas. Só não consegue fazer isso. Porque está sendo magiada. Houve um término entre vocês, com certeza isso aconteceu. Essa finalização realmente ocorreu. Colocar obstáculos no caminho de vocês, tá? Onde essa pessoa não demonstra sentimento, parece que você nem existe. Só que eu posso falar pra você o seguinte. Essa pessoa tem amor por você, tem desejo por você ainda e gostaria de estar com você. Aqui eu posso falar pra você que haverá uma estabilidade ainda entre você e essa pessoa. Bons momentos vocês vão ter, tá? Aqui essa pessoa tem amor por você, tem desejo de vir falar com você. Só que para que isso possa ser concretizado, você tem que cortar a dificuldade que colocaram. Ou seja, cortar a magia que foi feita. De uma maneira ou de outra, alguma coisa você vai ter que fazer aqui pra tirar essa energia que foi implantada no caminho de vocês pra cortar essa pessoa do seu caminho, tá? Aonde cortou a estabilidade, aonde essa pessoa mudou do nada. Aqui você vai ter sim que fazer alguma coisa pra poder recuperar, reestruturar a vida de vocês. Porque botaram dificuldade, botaram obstáculos, tá? Eu estou falando isso, você não precisa fazer nada comigo, você pode fazer com qualquer pessoa da sua confiança aí, tá bom? Mas tem que ser feito um trabalho aqui, sou Zé Mola te dizer. Com isso o amor volta a reinar e essa pessoa regressa pros seus caminhos. Porque existe amor, existe vontade de estar juntos, existe a vontade de compartilhar a vida a dois, tá? Essa pessoa sente saudade da vida que vocês tinham, só que do nada desabou tudo. Por quê? Foi envolvido aí algum tipo de feitiço para poder tirar a estrutura da vida de vocês. Quem escolheu esse montinho aqui, eu te aconselho a fazer um jogo completo. Pode ser comigo ou com qualquer outra pessoa da sua confiança. Para você achar realmente aonde tá o X da questão, para que você possa realmente recuperar a estabilidade da sua vida amorosa. Deixe o seu nome para a corrente de oração, deixe o nome das pessoas que você ama, da pessoa que você gosta, e peça os seus pedidos. Faça o seu pedido ao Sr. José Pelintra, que o seu Zé irá te ajudar. Canal Enigma do Oriente, eu sou Igor Silva. É o canal da coruja. Mas, também, se você achou que não combinou com a sua realidade, participe da promoção das 5 perguntinhas. O WhatsApp está na tela do vídeo. A resposta é dada através de gravação de áudio ou gravações de vídeos, tá bom? Resposta é dada no mesmo dia. Canal Enigma do Oriente, o canal da coruja. Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais também, principalmente na área amorosa. Agora, para quem não é casado, para quem está conhecendo alguém, ou para quem já conhece alguém e está afim dessa pessoa, para quem você já deu aquela ficadinha, vamos ver agora se esse afastamento foi definitivo. No número 2 ali, pessoal, o afastamento não foi definitivo. Depende de você fazer alguma coisa, tá? Vamos lá com a dona Maria Padilha, se esse afastamento é definitivo, dessa pessoinha que você está conhecendo, ou da pessoinha que você gosta, mas nunca teve nada sério. Salve, dona Maria Padilha. Mostra para a gente se esse afastamento foi definitivo. Quem ama a dona Maria Padilha, quem gosta da dona Maria Padilha, coloque rosas no comentário, para saber se você tem respeito por essa entidade maravilhosa. Salve, minha mãe, dona Maria Padilha. Canal Enigma do Oriente. Esse afastamento foi definitivo, Padilha. Vamos ver? Vamos ver? Vamos ver? A poderosa, maravilhosa dona Maria Padilha traz para você a seguinte resposta. Esse afastamento não foi definitivo. Essa pessoa te vigia, essa pessoa quer saber tudo o que você está fazendo, essa pessoa acredita também que você tem sentimentos por ela, e por isso essa pessoa acredita ainda na possibilidade de vocês terem sim um relacionamento, tá? Essa pessoa, ela realmente, ela vai agir para poder ficar com você, para superar o obstáculo que pode ter aparecido. Só demora mais um pouquinho. Ela vai se manter afastadinha mais um pouquinho, porque ela está resolvendo alguma questão na vida dela para poder ficar livre, leve e solto para você, ou solta para você. Aí haverá essa reaproximação novamente, aonde a oportunidade, ela vai se prolongar aí para vocês terem sim um relacionamento. Se a pessoa gosta de você, ela pretende iniciar alguma coisa a mais com você, existe aqui muito desejo sexual, muita vontade de experimentar, de estar com você, vem o período de estabilidade, tá? E vem aqui essa pessoa voltando para os seus caminhos, para que vocês possam realmente ter o melhor ainda juntos, tá, gente? Aqui vocês não vão ter encontros íntimos, vem celebração, vem satisfação, vem momentos gostosos aí entre você e essa pessoa. Dona Maria Padilha manda te dizer que esse afastamento é momentâneo, essa pessoa está no período de resolução dos obstáculos dela aí, de alguma dificuldadezinha, para poder ficar realmente de uma maneira tranquila com você. Deixe rosas, deixe seus agradecimentos para a Dona Maria Padilha aí, e seja feliz com essa pessoa. Que a Dona Maria Padilha te abençoe. Coloque o seu nome, o nome dessa pessoa, para a corrente de oração, e que a Dona Maria Padilha traga para você felicidade, prosperidade, amor e realizações. Eu creio no poder da Dona Maria Padilha e você. Vamos ver a opção número 4 do Sr. Tranca Rua, se esse afastamento foi definitivo. Salve, Sr. Tranca Rua, meu grande mestre. Que o Sr. Tranca Rua destrave o caminho de todos vocês, traga realmente prosperidade, amor e realizações. Bom, essa opção número 4 são para pessoas também que nunca tiveram nada sério com essa pessoa, tá? É alguém que você conhece, alguém que você está conhecendo, alguém que você quer ficar. Vamos ver com o Sr. Tranca Rua. Vamos ver com o Sr. Tranca Rua se esse afastamento é definitivo. Pessoalzinho que escolheu a opção número 4 do Sr. Tranca Rua. Esse afastamento foi definitivo, Sr. Tranca Rua? Olha, desgaste tem. Tem o desgaste, tem uma energia atrapalhando vocês momentaneamente, tá? Mas essa pessoa aqui, ela está no período onde ela tem que tomar algum tipo de decisão, tá? Para poder prosseguir com você. Sentimento tem. Vontade de estar com você tem. Veja essa pessoa tomando coragem para poder tomar essa decisão, tá bom? Esse desgaste vai sair. Alguma situação que está impedindo vocês de ficarem juntos. Haverá uma harmonia, haverá um destrave dessa situação. Se a pessoa pensa muito em você, eu vejo as coisas melhorando. Existem desejos aqui, vontade de estar juntos. Aqui vem um período de estabilidade, vem uma sorte ajudando vocês. Vai sim ter uma nova oportunidade de vocês ficarem juntos. E aqui, gente, há uma grande possibilidade de virar um relacionamento sério, tá? Aqui, você e essa pessoa podem virar um casal. Muito desejo no ar, muita vontade de estar juntos. Aqui é tudo com muito excesso entre vocês. Ou seja, Sr. Tranca Rua manda te dizer que não é definitivo esse afastamento. Deixe o seu nome, deixe o nome da pessoa. Coloque a sua vida em primeiro lugar. Seja positivo, seja positiva, e você vai colher o melhor que Deus tem para você. Canal Enigma do Oriente. Compartilhe esse vídeo. Se inscreva no canal. Deixe o seu like. Gratidão. E aí